Música Boa noite! Boa noite! Eu sou Isabela Bausa, bem-vindos ao Jornal da Ilha. Estou aqui com o Gabriela Guimarães e iremos apresentar hoje mais um episódio do bloco Justiça e Direito. No bloco de hoje iremos falar sobre o caso que foi tratado como aberração jurídica. O juiz Jelma Moreira aprovou em primeira instância a laqueadura e esterilização de uma moradora de rua, Janaína. A moradora de rua recusou a adesão dos procedimentos ambulatoriais disponíveis, ou seja, é uma questão muito polêmica. Uma moradora de rua sofreu a laqueadura autorizada pelo juiz Jelma Moreira e a prefeitura da cidade de Mococa acabou realizando essa laqueadura contra a vontade dela, o que é um caso muito polêmico no mundo do direito. O juiz se baseou na Lei nº 9.263, de 1996, que prevê a laqueadura como um método anticonceptivo. A saúde é um direito e dever de Estado, ele também alega. O texto da promotoria diz que a mulher é incapaz, tem uma vida desregrada e é usuária de drogas, impedindo assim a proteção da prole. Porém, há contraponto. O método lesa a integridade física da mulher. E assim começa-se a questão polêmica do direito. Afinal, a legislação brasileira não admite a esterilização compulsória. Convidamos uma pessoa especialista no assunto, formada em direito, que irá realizar uma entrevista com as nossas outras duas repórteres, Bárbara Beck e Isabela Ferro. Ficamos agora com a entrevista. Boa noite. Estamos aqui hoje buscando uma opinião jurídica sobre o caso de Janaína, com o advogado Cláudio Teixeira. A nossa primeira dúvida é saber quais foram os erros cometidos durante o processo e quais os direitos da vítima que foram violando. Entendo que ocorreram vários erros, tanto no manejo da ação civil pública, que ela não tem essa previsão constitucional para ser utilizada contra a própria Janaína, como aconteceu no caso, o interesse individual, que não cabe, só para defender interesses coletivos. Houve falhas processuais por legitimidade ativa e, principalmente, houveram ofensas, e aí sim, vou tratar já dos direitos da vítima, a vários direitos que estão previstos na Constituição, especialmente no artigo 1º e no artigo 5º. O fundamental é a dignidade da pessoa humana e o respeito à liberdade da pessoa. É teratológica a situação, ou o que ocorreu foi a esterilização polireugenia, se utilizou de um instrumento, o caso é fantasticamente perverso. Se utilizou uma previsão constitucional, uma ação que tem previsão constitucional, para garantir direito da pessoa, para obrigar ela a ser submetida ao tipo de procedimento que não tem previsão em regimes democráticos de direito. O que se fez aqui acontece só em estados de exceção. Na sua opinião, como deveriam ser tratados os casos assim? Eu entendo que o Estado deveria criar mecanismos para obrigar essas pessoas, conseguir trazê-los de volta à sociedade, porque essas pessoas vivem à margem da sociedade, são pessoas invisíveis à sociedade, dar recursos a ela para evitar que elas estejam nesse tipo de situação. O que ocorreu lá é que não se queria que uma pessoa que está envolvida profundamente com o consumo e o tráfico de drogas, tivesse mais filhos. Ora, o Estado pode agir de forma diferente, simplesmente televisar a pessoa. Isso se pode fazer com animais, e mesmo assim, há que se ter um cuidado com os animais. O que se fez com ela não deve se fazer nem com o cachorro. Existe alguma indenização? Se sim, quais seriam? Entendo que cabe sim a indenização, no mínimo obrigar o Estado a reverter a situação. Já houve uma decisão judicial na Justiça de São Paulo, que infelizmente caçou a liminar que obrigava a fazer, se fosse feita a cirurgia, em um momento que já não cabia mais. Então, que obrigue ao Estado ou ao município, ao Estado de São Paulo, a reversão da cirurgia e, por óbvio, ela seja indenizada em todas as despesas materiais e receba ainda uma parcela referente a dano moral. Por óbvio, ela foi tratada como não humana. Então, é por óbvio, ofendida a moral de uma pessoa quando ela é tratada como não humana. Obrigada, doutor Cláudia. Voltamos ao estúdio. Obrigada, repórter Bárbara e Isabela, pela contribuição com o nosso bloco de hoje. Vocês podem ver na íntegra uma reportagem feita pelo jornal Fantástico, da Rede Globo, no dia 24 de junho, a seguir. Ela deu um nome para a criança que nunca viu, tocou ou pegou no colo. Estefânia. Está na certidão de nascimento. Janaína, 36 anos, pediu para não ser identificada nessa reportagem, mas contou sua história fantástica. A história de uma mulher que foi proibida pela justiça de ficar com a filha, hoje, com quatro meses. Eles me deram um remedinho assim e falaram que era para secar meu leite. Queria dar de mamar, porque eu queria ficar com ela, pelo menos ver o rostinho dela. Ela chorava de um lado e eu chorava do outro. Nem cheguei a conhecer minha filha. Janaína está livre agora por causa de um ares corpus. Do primeiro dia de liberdade, quinta-feira passada, o Fantástico foi se encontrar com ela na casa da irmã em Mococa, também no interior paulista. O drama de Janaína não se resume a ficar separada da filha. Ela está no centro de uma outra polêmica. É que logo depois do parto, também por ordem da justiça, ela foi submetida a uma laqueadura, um procedimento de esterilização para não engravidar mais. Na mesa de parto, já me fizeram uma cesárea e junto uma laqueadura. Você estava consciente? Eu estava acordada. Janaína tem oito filhos. Nenhum está com ela. Eu podia beber tudo, mas nunca abandonei meus filhos por nada. Nunca deixei meus filhos passar fome. O ex-marido tem a guarda de três filhos. Outros três foram adotados. Uma filha está no abrigo da cidade para adoção. E sobre Estefane, a mais nova, ela não tem notícias. Eu não confesso que eu era uma alcoólatra, hoje eu mudei. Eu quero minha filha de volta. O que eles fizeram comigo não é humano. E fica a questão. O que aconteceu é inconstitucional ou não? É polêmico ou não? Você concorda ou não? Essa lei deve ser alterada ou não? Obrigada pela audiência e tenha uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.